Começou nessa terça, 17 de maio, e vai até a sexta, 20, das 8 horas da manhã, até as 5 horas da tarde, na tenda montada na Praça Central, as inscrições para os cursos, cuidador infantil, cuidador de pessoas com deficiência e atendente de estabelecimentos de saúde, todos gratuitos. A ação de incentivo à qualificação está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo e Geração de Empregos. No mês que vem, em junho, já começa, são dois meses de curso. As inscrições para os mesmos cursos também podem ser realizadas no site www.qualificar.es.gov.br. No ato da inscrição, é preciso apresentar comprovante de residência, identidade, CPF e informar, e-mail e telefone para contato. Gosto muito de idoso, né? Essa qualificação vai estar ensinando a cada um de nós a cuidar, porque não é só cuidar somente com amor, que isso a gente já faz, mas eles precisam de algo mais, que é o que a gente ainda não sabe, na qual a gente vai estar aprendendo. Ter só experiência só não vale. A experiência nós temos como qualquer outra coisa, mas qualificar sobre isso aí é você demonstrar a atitude do amor, o carinho, a atenção que eles necessitam. Obrigado. Obrigado.